A31 Luma, Rádio 001, calling direct. E tem o Cito 7, 5, 5, 7, 5, 0, 5, 0. E tem o Cito 7, 5, 0, calling. A31 Luma do whatever can, Say Sayer. Cinto 1003 Laurent. You greet the colleague. I've never spent time telling you his name. Oh, shit. You creator. I'll pass Portier, Laurent. To you. Sorry. Sorry. I've got a French station come straight over. A vera propagação, a vera propagação, porque na França, na Alemanha, na Svizzera e tudo, não estão pegando a terra. Para a voz do, não estão pegando a terra. . 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